Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvi passar aqui pessoal para fazer esse videozinho de orientação para vocês de como utilizar o nosso blog. Existem algumas ferramentas que eu não sei se vocês estão utilizando a favor de vocês. Se estão usando apenas o link que eu envio no grupo. Então aí eu fiquei imaginando, será que eles estão aproveitando essa ferramenta também? Então eu vou apresentar para vocês alguns elementos, algumas coisas mais básicas para alguns que têm menos familiaridade com esse recurso. Para alguns vai ser meio bobinho, mas fiquem até o final que alguma coisa pode ser que ajude aí para vocês nos estudos, nas nossas aulas aqui do segundo ano, né gente? Essa turma que está privilegiada, nós temos esse elemento aqui para ajudar nas nossas aulas. Vamos então aqui para a tela do nosso blog. O nosso blog é sala de aula médio, no sentido de ensino médio, por isso que eu coloquei esse título. Bem, nós temos aqui pessoal, o título básico, para alguns, para outros nem tanto. O título de cada dia, cada dia nós temos ali as atividades diárias. Eu acho que a maioria já deve saber dessa partezinha. Mas o que eu preciso apresentar para vocês ainda mais? Temos todas as aulas, né, de cada dia, ó, como aqui três. A aula, o nome do professor, às vezes alguns alunos se perdem, não sabem quem é o professor daquela disciplina. Temos aqui o nome de cada um deles, tá bom? O tempo de aula. O que mais? Nós temos todos esses elementos que aparecem no blog com essa palavra link, quer dizer... Parece bobo, né? Para a grande maioria, alguns talvez não dominem. Quer dizer que ali eu tenho um link que eu posso clicar que vai abrir uma outra página com algum conteúdo. No caso aqui é a avaliação parcial de química, que hoje, inclusive, está aí disponível para vocês fazerem. Temos também a avaliação parcial de filosofia. Novamente, sempre que tem um link, não só para avaliações e atividades. Quando tem conteúdo disponibilizado pelos professores em PDF ou slide, geralmente eu disponibilizo aqui através de um link. Veja que nós vamos ter os recadinhos diários que cada professor coloca ali no grupo do WhatsApp e eu transfiro para cá. Os recadinhos que eu acho mais relevante para vocês estarem sabendo. Mas agora vamos um pouco das novidades, que eu acredito que poucos exploram esse recurso. Que são, pessoal, as atividades elencadas nessa parte direita aqui do blog. Quando você abre o blog na parte direita, você tem aqui todas as atividades, os arquivos de todas as atividades. No caso, desde quando eu comecei a fazer esse projeto aqui com vocês. Desde a segunda semana de maio. Então, a partir da terça-feira, no caso. A segunda-feira não tinha ainda. Eu ainda comecei numa terça-feira. Então, vai lá. Segunda semana de maio. Aí tem a terça, a quarta, a quinta. Inclusive, quando tem algum trabalho ou alguma prova no dia daquela aula, eu destaco entre parênteses, dessa forma. Na terceira semana eu já comecei a padronizar diferente, colocando maiúsculo, a data de lado, né? A terceira semana aqui, ó. E olha lá, novamente, né? Trabalho de inglês, prova de biologia, tá bom? Então, eu não sei se vocês... Porque, às vezes, acontece o quê? Ah, sexta-feira eu perdi as atividades de terça-feira. Tive que ir para o médico, tive que fazer isso. Por qualquer motivo, perdi as atividades e as aulas de terça-feira. Não fiz. Ah, mas aí eu não posso ir lá no grupo, porque no grupo só vai ter o link do dia. O professor só posta lá na descrição do grupo as atividades do dia. E o linkzinho também vai ter, mas está mais para trás. E aí, até que eu ache, vai ser muito difícil. Então, explore esse recurso do blog, gente. Que é você ter aqui. Pronto, eu estou na sexta-feira. Tá aqui. Dia 21 do 5, é um exemplo, né? Mas eu perdi a aula lá de segunda-feira, que foi o dia 17 do 5, inclusive, que tem lá um trabalho. Então, gente, volta no blog. Você pode utilizar até o link que tiver lá no grupo. O link que você clicar lá no grupo vai vir aqui no blog. Aí você vai acessar do mesmo jeito essa página aqui da direita do blog. E você vai procurar o que você quiser. Entendeu? Então, aí você está aqui na página principal do blog. Está quinta-feira, 27, que é o dia de hoje. Mas o que eu estou querendo é esse aqui. Segunda-feira, dia 17. O trabalho de inglês. Já combinei com o professor que eu posso fazer. Está fora do prazo? Está fora do prazo. Já combinei com ele. Posso refazer devido a alguma doença, algum problema? Posso refazer. Vem aqui no blog, acessa, procura lá. Segunda-feira, clica nesse link, porque é um link também, apesar de não aparecer essa palavrinha que eu disse para vocês. Mas é que todos são links, tá bom? E aí você vai acessar lá o trabalho de inglês, né? Claro, já passou aqui a data, né? Mas, é como eu disse para vocês. Dependendo dessas atividades passadas, você, em algum ou outro, talvez vai ter que combinar com o professor, se ele ainda aceita. Se estiver dentro da semana, por exemplo, é sexta-feira e a atividade é de segunda, ainda da mesma semana. É provável que ainda esteja disponível e que o professor sim aceite, mas tudo você faz combinando, tá certo? Acessa lá o formulário, se for o caso, veja se ainda está aberto, se ainda está disponível. E se não, negocia com o professor. Tá bom? Eu queria só repassar essas ideias aí para vocês, que eu não sabia se vocês estavam explorando esse recurso, né? Ou apenas acessando pelo link que eu coloco no grupo lá de vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo, tenham bons estudos, se desenvolvam mesmo assim para o sucesso da vida de vocês. Que o sucesso de vocês é o nosso sucesso, é o melhor para a cidade, da nossa cidade, é o melhor para o nosso estado, é o melhor para o país. Porque uma pessoa que se destaca na educação, que se desenvolve na educação, é alguém a menos que vai estar em situação de vulnerabilidade social, é alguém a menos que vai correr o risco de ser cooptado para se envolver com coisas que não prestam. Vamos resumir dessa forma, se você segue pelo caminho direito, caminho da educação, do desenvolvimento, através das trilhas corretas da vida, ok? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima!